Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a minha rotina aqui de dona de casa. Eu gravei esse vídeo para vocês depois do trabalho e já comecei a ir estendendo as roupas que eu tinha na máquina para depois colocar mais para lavar. Essas roupas eu tinha colocado para lavar antes de ir trabalhar e fiquei até mais tarde hoje, acabei estendendo só de noite mesmo, mas elas estavam bem cheirosinhas ainda. Bom, eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que eu consiga motivar vocês. Eu já peço like de todos, se você for novo por aqui, prazer, o meu nome é Roseli, seja muito bem-vindo. Eu te convido a te inscrever, vim fazer parte da minha família, que hoje alcançou 40 mil inscritos. Eu estou muito feliz e já agradeço a todos vocês de coração. Espero muito que gostem do vídeo. Eu vou continuar aqui, vou fazer esse vídeo narrado para vocês e tudo que eu for fazendo eu vou explicando, vou falando. Bom, e depois que eu terminei lá na lavanderia, deixei as roupas lavando e vim aí dar um jeito no meu banheiro, que a última faxina, faxina que eu fiz foi junto com vocês. Mostrei aí um pouquinho de como ele estava. O box estava bem sujo. Eu fiz durante a semana só manutenção de limpeza mesmo, mas hoje eu vou fazer uma faxina bem pesada. Comecei aí pelo espelho. O que eu tenho no borrifador é limpar vidro. Eu tirei também as coisas que estavam em cima da pia, pra ficar mais fácil de limpar. E usei esse multiuso da Uau aí pra limpar a pia. Esfreguei primeiro com a esponja e depois enxaguei, passei um pano. Música 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 E em seguida já tirei o tapete ali pra mim limpar a pia. limpar o vaso e juntei essas bagunças que estavam ali no box. Estavam até as coisas da preta ali que eu tinha dado banho nela de manhã. E pra limpar o vaso eu usei esse Mr. Músculo. Ele é próprio pra banheiro e tira limo também, tem bastante cloro. Aí eu peguei uma esponjinha nova, esfreguei bem a tampa do meu vaso que eu tô conseguindo desencardir ela. E deixei agindo daí, enquanto que eu lavei o box e ali é onde a gente toma banho. Música E pra fazer a limpeza do box eu usei só detergente de cozinha mesmo que vocês me indicaram. Por enquanto foi só o que eu tô usando nele. Mais tarde se eu ver que ele começar a ficar encardido, eu vou usar outro produto. Mas até agora tá dando certo. Tá bem brilhosinho ainda, não tem nada de gordura acumulada. Eu lavei ele tanto por dentro quanto a porta pro lado de fora que é onde eu consigo enxaguar. E daí só essa outra parte menor ali por fora que depois eu passei um pano com limpa-vidro. Música Eu aproveitei e esfreguei também essa parte mais de baixo ali, aonde acaba respingando mais sabonete, né? Mas não tava mofado, só fiz por prevenção mesmo. Esfreguei o chão também e depois enxaguei tudo com chuveirinho. Música Meninas, e aí eu tô secando com um rodinho. Eu comprei esse rodo essa semana pra me ajudar, facilitar um pouco a limpeza. Ele me ajudou bastante, tirou quase toda a água, daí eu não passei pano. Passei só nessa parte de fora ali, como eu falei pra vocês, que eu não limpei com chuveiro, né? Aproveitei e puxei até a água que tinha no chão. Adorei o meu rodinho novo. Música Limpei também as prateleiras, tanto essa que fica em cima do vaso, quanto a outra que fica em cima da pia. Não deu pra ver muito bem aí, porque me posicionei bem na frente da câmera. Mas eu ainda tô aprendendo, meninas. Na próxima vez eu mostro mais direitinho. Também o meu banheiro é tão pequeno que fica até complicado de mostrar pra vocês a limpeza. E depois eu passei um pano molhado no vaso que eu tinha deixado agindo com o produto. Ele já tá bem mais limpo a tampa. Essa semana eu quero ver se eu passo mais uma lixa nele, porque ajudou bastante. E esse produto que eu tô usando do Mr. Músculo também tá me ajudando. E daí em seguida eu vou esfregar o chão. Usei multiuso pra esfregar. E vou finalizar com o pano molhado. E eu tenho colocado o mínimo de água pra esfregar o chão, porque a minha porta tá estragando embaixo de molhar, sabe? Ela é um material bem ruim assim, bem fraco. E então eu vou tentar botar o mínimo de água possível sempre. Mais tarde eu vou ter que trocar ela. E agora eu já tô colocando as coisas no lugar, como é gratificante quando fica tudo limpinho, né? Nossa, ficou tão cheiroso. Coloquei o tapete limpo. E depois eu coloquei também uma pedrinha sanitária que eu lembrei que eu tinha. Essa pedrinha da Arpique, bem cheirosa mesmo. Deixou o banheiro todo cheirosinho. Resultado da faxina, meninas. Tudo limpinho. Troquei a toalha também de rosto. Agora por uma semana eu consigo ficar fazendo só manutenção de limpeza. Bom, depois que eu terminei de limpar o banheiro, a máquina já tinha parado. Aí eu estendi aquelas roupas que eu tinha colocado pra lavar. Não era muita coisa, era só dois casacos e duas calças. E em seguida já passei aí pra cozinha fazer as coisas que eu tinha pra fazer. De manhã eu já tinha dado uma limpada, mas tinha a louça pra guardar, um pouco pra lavar. Queria limpar esse nicho ali, o meu porta-temperos, o cantinho do café também. E eu comecei pela louça, já tava quase tudo seco mesmo. Eu tinha lavado de manhã, deixei tapadinho com o pano ali escorrendo. E depois já lavei as coisas que tinha. Era bem pouca coisa, ainda bem, foi bem rapidinho. Eu já tinha colocado uma carne descongelada pra fazer um estrogonofe. E o fogão eu já tinha limpado de manhã também, então tava bem fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Limpei também o cantinho do café, que tava bem empoeirado. Essa semana eu já fiz a limpeza em cima dos armários. Dei uma pintada na minha cozinha, mas ficou o cantinho do café pra trás. Esse nicho aí que eu tô limpando e o meu porta-temperos também. Acabei limpando só lá em cima mesmo. Aí hoje eu limpei tudo, deixei tudo em ordem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa aí foi a minha janta. Eu já tinha descascado uma moranga, picado cebola e uma carne de gado também pra fazer o estrogonofe. Coloquei o azeite esquentar e depois já coloquei a carne ali. Não mostrei picando pra vocês porque eu não acho uma imagem muito agradável. Em outra panela eu coloquei fritar a cebola pra fazer a moranga. Eu vou fazer ela salgada, temperada. Aí depois que dourou a cebola eu já coloquei a moranga. Coloquei um pouco de água, temperei ela já com aqueles temperinhos que eu uso sempre. Usei sal temperado, chamichurri e um pouco de colorau pra dar uma corzinha nela. E a carne eu gosto sempre de temperar depois que ela dá uma fritada. Faço sempre desse jeito. Aí depois que ela deu uma fritadinha ali eu coloquei primeiro a cebola. Deixei dar mais uma fritada e daí coloquei sal e os mesmos temperos que eu coloquei na moranga. Só coloquei um pouco de curry também que eu gosto do sabor apimentado dele. Coloquei bastante molho de tomate pra ficar um caldo bem grosso. E depois coloquei creme de leite também. E um pouco de água, fiz aquele molho bem grosso assim. E pra finalizar depois eu coloquei tempero verde, tanto no estrogonofe por cima sim, quanto na moranga. Gravei um pouco do meu prato, não enchi ele porque era de noite pra não ficar gorda. Mas tava muito bom, ficou muito bom mesmo. A Brenda gostou também, só como sempre não quis aparecer no vídeo. Mas a minha preta sim vai aparecer porque não tem escolha, coitadinha. Tava jantando aí também, daí eu lembrei que ela não tinha aparecido no vídeo. Porque só aparece quando eu limpo a sala, né? Aí gravei ela comendo aí pra vocês verem também. Eu comprei aquela ração da Golden pra ela e ela tá adorando. Mas eu coloquei uns três pedacinhos de carne ali, dei uma misturada assim. E ela comeu quase tudo que eu coloquei pra ela. E depois da janta eu dei uma organizada na cozinha. E daí passei o pano no chão aí. Não mostrei pra vocês organizando porque eu já tinha mostrado antes, né? Lavando a louça e secando ali. Mas limpei o meu chão, ele não tava tão sujo porque eu tinha limpado de manhã, como eu falei pra vocês. Até tem shorts aqui no canal que eu gravei de manhã. Bom, meninas, não apareci no início do vídeo. Mas vou aparecer agora pra finalizar ele com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijão e até a próxima. Tchau. Tchau.